Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, e neste vídeo a gente vai conversar sobre o remédio pitavastatina, que é um tipo de estatina, ou seja, aqueles remédios utilizados para abaixar o seu colesterol. Vamos conhecer como ele funciona, mecanismo de ação, dosagens, efeitos colaterais e tudo mais. E para quem não me conhece, eu sou o Dr. Júlio Massal, médico cardiologista, eu trabalho em consultório, plantões de UTI, e também faço exames de ecocardiograma, que é um tipo de ultrassom do coração. Novamente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, e vamos então falar sobre a pitavastatina. Este remédio também é conhecido pelo nome comercial de livalo. E para quem já conhece muito bem as estatinas, elas são remédios que são utilizados para abaixar o seu colesterol. E como que funciona o mecanismo de atuação deste remédio? A gente sabe, pessoal, que o colesterol, a maior parte do colesterol do nosso corpo, é produzido também dentro do nosso corpo, especialmente no fígado. E uma parte dele a gente obtém por meio da alimentação. Mas no fígado, essa produção endógena nossa, que nós produzimos mesmo, ela é intermediada por uma enzima chamada de HMG-CoA redutase. E basicamente, então, a estatina reduz a atividade desta enzima. Consequentemente, essa reação de produção do colesterol, ela também é reduzida. E aí, na prática, o que a gente observa é redução do colesterol total às custas do colesterol ruim, que nós chamamos de LDL. E um ponto bom é que nós costumamos também observar um aumento leve daquela fração boa do seu colesterol, que é chamado de HDL. E também, em alguns casos, a gente pode observar uma pequena redução dos triglicérides, que são outros tipos de gorduras presentes no nosso sangue. Então, o efeito final do remédio vai ser este. E a gente sabe que ele faz um efeito logo depois de uma hora, depois que você tomou este remédio. E você pode tomá-lo em qualquer horário do dia. Diferente daquele parente mais antigo dele, chamado de Simvastatina, que é mais indicado tomar à noite. Nesse caso aqui, a Pitavastatina você pode sim tomar em qualquer horário do dia, porque ela tem um efeito de duração mais prolongado. E daí, então, qual que é a diferença dessa Pitavastatina para as outras estatinas? Como, por exemplo, a Simvastatina, a Thorvastatina, a Rosvastatina e por aí vai. Nesse caso aqui, a Pitavastatina, ela tende a ser um pouco menos potente do que a Rosvastatina e a Thorvastatina. Em contrapartida, ela também pode apresentar menos efeitos colaterais. Então, ela pode ser, sim, interessante naquele perfil de paciente que não tem uma boa tolerância com as estatinas mais potentes. Mas isso, é claro, tem que ser feito após consulta e indicação do seu médico. E aí, então, já puxando essa ideia, os vídeos do canal aqui, pessoal, eu sempre reforço em todo vídeo de remédio. Eles são explicativos e orientações, porque a indicação de uso você precisa ter em consulta com o médico. E continuando aqui, então, as apresentações deste remédio são em comprimidos de 2mg e 4mg. E as doses habituais vão ser de 2mg e também de 4mg, sendo que o máximo por dia é indicado 4mg. Normalmente, não vamos ultrapassar essa dosagem. Se precisar de doses maiores, aí, então, pode ser que seu médico vai trocar o tipo de estatina. E os efeitos colaterais, o que pode acontecer mais comumente são dores musculares. Mas isso pode ser observado, em média, em uns 10% ou um pouco menos de pacientes que estão usando este tipo de remédio. Nesse caso aqui, a dor pode acontecer nas costas, no quadril, nas coxas, e vai ser bilateral e pode aparecer ali no primeiro mês de uso. Mas, pessoal, o que eu sempre falo é o seguinte, dores musculares são muito comuns no nosso dia a dia. Se acontecer isso e ficar persistente, e você notou que foi depois do início do remédio, o mais importante aqui é você retornar e conversar primeiro com o seu médico. E outros efeitos que podem acontecer são alterações digestivas ou gástricas, desconfortos, dor de cabeça, um pouco de tontura, indisposição e, em alguns casos, também dores articulares. Mas, nas dosagens habituais, os efeitos colaterais são raros. E outro efeito colateral que é muito raro de acontecer, mas que a gente sempre cita, são as questões de alterações dos exames de sangue relacionados com o fígado e também com a parte muscular. Aqui no caso, então, pessoal, o que pode acontecer? Aumento das transaminases, que são os exames de TGO e TGP. Nesse caso aqui, esses exames estão relacionados com a parte do seu fígado. Em raríssimos casos, pode aumentar as dosagens e o seu médico, então, vai monitorar isso nos primeiros meses de uso. Geralmente, ali, nos primeiros 3 a 6 meses, dependendo das suas condições clínicas. E outro efeito colateral muito, mas muito raro, mas que nós, médicos, também monitoramos no começo da terapia, são os casos de lesões musculares. Então, aqui, pessoal, é diferente. Dor muscular e lesão muscular. A lesão muscular, nós pesquisamos por meio de um exame de sangue chamado de CPK. Se esse exame ficar alterado depois do início do remédio, não houver relação com atividade física ou com algum outro dano muscular secundário ou outra causa, aí, no caso, então, pode ser relacionado com o remédio. E quando isso acontece, dependendo do nível, a gente pode, então, trocar ou até parar o remédio. Mas, como eu já disse, isso tudo a gente monitora nos primeiros meses de uso. E, com certeza, isso é muito, mas muito raro. Eu, particularmente, não tenho nenhum caso no meu consultório de lesão muscular secundária à estatina. Mas a gente sabe que no começo da terapia vai ser interessante a gente monitorar isso aí. E as estatinas, elas não são indicadas em mulheres que estão gestantes ou mulheres que estão amamentando. Salvo alguns raros casos de risco-benefício. Mas, normalmente, elas não vão ser indicadas. Pessoal, eu gostaria muito que vocês deixassem aqui nos comentários se você já teve alguma experiência com esse remédio ou o que você achou desse vídeo ou também críticas e sugestões. E eu vou fazer o máximo possível para responder a todos eles. E você aí que chegou neste canal por este vídeo, eu sei que você tem muito interesse e tem muita preocupação com a sua saúde, como todos os outros inscritos aqui neste canal. E, para te ajudarem tudo isso nessa jornada de conhecimento a respeito de saúde, remédios, doenças, alimentação, atividade física e tudo mais, a gente tem um monte de vídeos aqui neste canal. E eles vão ficar aqui nas playlists, aqui na descrição deste vídeo. E se você quiser procurar algum vídeo de explicação de remédios, você vem aqui no YouTube e digite Júlio Massal e coloque o nome do remédio, de preferência o nome genérico. E para quem quiser suplementos e vitaminas de qualidade, vai ter um link aqui. Mas aqui em cima eu vou deixar uma playlist de remédios que ajudam a baixar o seu colesterol. e você sabia que tem remédio injetável para ajudar a abaixar o colesterol? Checa aqui na playlist. E mais aqui do lado eu vou deixar o YouTube escolher o melhor vídeo para vocês. E não se esqueçam de compartilhar este vídeo para quem precisa desta informação. Se inscreve no canal, deixa seu like, um grande abraço e até o próximo vídeo!